Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, um programa da TVE, um programa de utilidade pública que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, das seis e meia até às sete horas da noite. E é um programa de utilidade pública porque aqui a senhora, o senhor telespectador, pode esclarecer toda e qualquer dúvida que tenha a respeito de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. As perguntas podem ser enviadas para nós através desses endereços que estão aí na tela. Consumidor em Pauta, arroba TVE.com.br, que é o nosso e-mail. Pode mandar também para o nosso telefone 3230 1530, ligue para cá e pergunte. Pode mandar um WhatsApp também, que é 98451 6352. Repito, 98451 6352. Ou então, quem quiser, já vai lá e assiste um pouco na nossa página no Facebook, que é Consumidor em Pauta. Está bem? Pode mandar pergunta para lá. Elas chegam até nós e nós vamos respondendo. Nós, quando eu digo, é um advogado, uma advogada, um profissional da área que está aqui no programa sempre, todas as noites, de acordo com o assunto que a gente vai tratar. Hoje, por exemplo, nós vamos tratar de direito de família. E eu tenho o prazer muito grande de receber mais uma vez aqui no programa a doutora Cristiana Ferreira. Boa noite, doutora. Boa noite, Machado. Tudo bem? Uma grande honra estar aqui, novamente, participando do programa. A honra é toda nossa e espero que a gente passe um programa tão bom como a gente fez na última vez. Claro. Está certo, então. Então, vamos lá, que as perguntas são muitas e depois o telespectador pode se queixar lá para o doutor Bonato, para o doutor Santino, direito do consumidor, né? Então, a gente vai evitar isso aí. A primeira pergunta, doutora Cristiana, é de um telespectador que pede para não ser identificado, que é aqui de Porto Alegre mesmo, e ele diz o seguinte, minha pergunta, na realidade, são duas. É se um casal gay tem direito à herança e se existe diferença entre casamento e união estável homoafetiva. Se existe, qual é a diferença? Essa diferença. Claro. Inicialmente, um casal homoafetivo tem, sim, direito à herança, tal como um casal héteroafetivo. As regras são as mesmas, não há nenhuma distinção quanto a isso. É vedada a discriminação, inclusive é um princípio constitucional. Então, a herança, a forma de herança, as regras são absolutamente as mesmas. Isso não muda em razão do gênero. Com relação à diferença entre casamento e união estável homoafetiva, recentemente, ainda digo nem tão recentemente, isso agora foi 2011, com as decisões do STF e do STJ, só fazendo um breve traçado histórico. A união estável passou a ser reconhecida, então, a união estável homoafetiva, uma vez que o artigo do Código Civil que dispõe sobre a união estável entre o homem e a mulher passou a ser interpretado conforme a Constituição. Ou seja, vedada a discriminação, vedada a discriminação, inclusive, por gênero. Então, desde então, nós temos a possibilidade de união estável homoafetiva e, no mesmo ano, sobreveio uma decisão que passou a permitir o casamento homoafetivo. Hoje, inclusive, um casal de homossexuais não pode chegar num cartório de registro civil e ter vedado o pedido de habilitação ao casamento. Então, quanto a isso, é um direito que está sacramentado, o casal pode optar tanto por se unir estavelmente quanto por se casar, que os direitos, todos os direitos em sua amplitude são reconhecidos. Mas é claro que entre casamento e união estável há diferenças e, da mesma forma, isso se aplica aos casais homoafetivo, heteroafetivos, não há nenhuma distinção, mas sim entre o casamento e a união estável, que cada instituto tem as suas regrinhas, algumas particularidades ainda. E esse problema da homossexualidade é uma coisa que, que a cada dia provoca mais discussão e alguns chamam de discriminação, outros de homofobia, mas as coisas estão aí, realmente acontecendo. Sim, no direito de família. Agora mesmo essa história do... que alguns chamam de cura gay, outros dizem que não, sei lá. Mas essas coisas estão sendo tratadas. Felizmente. O Lucas mora na cidade de Gravataí e ele conta a seguinte história, doutora Cristiana. Minha mãe teve uma união estável com meu pai durante 32 anos, de 13 de junho de 1984 até o falecimento dele, em 13 de julho de 2016. Eles moravam juntos desde o início e meu pai tinha um terreno adquirido antes da união. Da relação resultaram dois filhos. A pergunta do Lucas é a seguinte, se a mãe dele tem algum direito sobre esse terreno que era do pai dele. Lucas, boa noite. Em regra, não. Uma vez que eles não registraram essa união estável e não estipularam o regime da comunhão universal de bens, que dispõe que aqueles bens anteriores à união estável se comunicam, ou seja, daí ela teria direito ao reconhecimento da ameação. Se isso não foi feito, a rigor, não. Ela não teria direito, por o regime ter sido, então, o da comunhão parcial, aquele que o patrimônio só venha a se comunicar depois da formação da união estável, do início da união estável. Então, a resposta, objetivamente te dizendo, é que não, mas teria que se averiguar se efetivamente eles não fizeram a declaração dessa união estável e se nessa declaração não estipularam o regime da comunhão universal de bens. Se houve alguma construção no terreno, alguma melhoria, alguma obra, daí sim a sua mãe teria direito a metade desse valor agregado a esse terreno do seu pai. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, então, aqui para... Porque eu também sou leigo, eu sou jornalista, não sou advogado. Então, eu sempre explico isso para as pessoas não confundirem. Se o pai do Lucas não tiver nenhum herdeiro necessário, o que acontece com esse terreno? Daí esse terreno, só explicando herdeiros necessários, são os cônjuges, os ascendentes e os descendentes. Se ele não deixou herdeiros necessários, teria que se ver se há herdeiros colaterais, irmão, tio, até o quarto grau, até os tios e os primos ainda herdam. Se não tiver ninguém e não tivesse feito o testamento, não houver feito o testamento, o patrimônio, então, vai para o Estado. Pois é. Então, tomara que tenha construído alguma coisa, pelo menos a família do Lucas não vai ficar tão desamparada assim com relação a esse terreno. A dona Gladys, que mora em Três Coruas, ela tem 54 anos, não trabalha, é casada faz 25 anos e não tem filhos. Caso venha me divorciar, tem o direito de receber pensão do marido? Boa noite, Gladys. Provavelmente, pelo contexto narrado, sim, teria direito por ter, pela idade, por ser casada há 25 anos. Teria só que se analisar, Gladys, se em algum momento tu chegaste a trabalhar, se tem formação, formação, curso superior, algum curso técnico. Esse histórico da relação de vocês, do teu nível de dependência financeira, vai ser muito importante na hora do juiz fixar os alimentos, estipular um termo final, um prazo, ou se a pensão vai perdurar por certo período até que tu consigas ou queiras voltar para o mercado de trabalho. Então, é uma resposta que dependeria só de se analisar um pouquinho mais o contexto. Mas, pelo teu relato, naturalmente, sim, tu virias a ter direito à pensão pelo dever de mútua assistência que persiste, que ultrapassa o casamento, transcende o período do relacionamento de vocês. E é um relacionamento longo, são 25 anos. Isso aí é mais ou menos a prova, aquela de que a gente... Ah, o casamento está consolidado. Nem sempre. É verdade. Não existe, não há o que não haja. Não há o que não haja. Exatamente. A Elisabeth mora em Sapucaia do Sul. Aliás, eu estive em Sapucaia, quero mandar um abraço para o Raul e para a Tânia, que nos receberam maravilhosamente bem ontem lá. A Elisabeth mora em Sapucaia, como eu disse, faz três anos que o pai do meu filho, de oito anos, não paga a pensão. Tem algum período para que eu cobre em juízo ou já faz muito tempo? Pelo que eu compreendo, existe uma pensão fixada e nunca foi cobrado esse valor devido que não foi pago. Talvez. Se não houve a fixação da pensão, não há, basta ver uma dependência desse filho em relação a esse pai, enquanto menor de idade, a dependência é presumida, que ela entra com uma ação de alimentos e busca a fixação dessa pensão. Se a pensão já existe, foi fixada e esse pai deixou de pagar por alguns meses ou nunca pagou, então é possível sim executar esse valor, essa pensão não paga e não tem, não teria um prazo a isso, não ocorreria prescrição, que a gente diz, é um termo técnico, porque ele é menor de idade e contra a menor de idade não existe a prescrição. Então, até os 18 anos de idade, até os 17, essa mãe entrando, a Gladys, cobrando essa pensão atrasada, pode cobrar por todos esses 17 anos com juros, correção monetária, pois esse valor não prescreve, essa dívida ela não prescreve. Quando houver a maioridade, a partir dos 18 anos, somente se pode cobrar os dois anos anteriores ao ingresso da execução. Então, existe essa diferença com relação ao alimentando que é maior de idade e menor de idade. No caso do menino que tem 8 anos, ela pode cobrar os 8 anos. Pode cobrar todos esses anos que ele não pagou. Está certo. A Gabriela, que tem o nome da minha filha, mora aqui em Porto Alegre. Mas não é a Gabriela minha filha, é outra Gabriela que a gente está falando. Ela é viúva e depois de 3 anos da morte do marido dela, ela decidiu casar novamente. Mas ela tem uma dúvida. E a dúvida é quanto à herança que o meu marido recebeu dos pais e que com sua morte ficou para ela. posso perdê-la se casar novamente? Gabriela, primeiro teria que ver qual o regime de bens, pois se tu herdaste a herança dos pais do teu falecido marido, porque o regime de vocês certamente é o regime da comunhão universal de bens. Porque se o regime não for o da comunhão parcial de bens, não fosse da comunhão universal de bens, tu não terias direito à herança. Mas considerando então que o regime era o da comunhão universal de bens e que tu terias, tens direito à herança, o teu direito é adquirido, o fato de tu casares novamente não te faz perder esse direito à herança por representação. Pois o teu marido adquiriu, adquiriu, essa herança passou a ele, e então agora, da mesma forma, tu poderias buscar essa herança que não tocou a ti. Só teria que atentar o regime de bens, porque na comunhão parcial, cônjuge e companheiro não herdam sobre a herança. Tá certo. Ana Gabriela, então bom casamento para a senhora e seja bem feliz, tá bom? É o mínimo que a gente pode desejar aqui. O Anderson mora em São Leopoldo. Meu pai faleceu sem receber a parte da herança deixada por meus avós para ele. Tenho direito a essa parte ou ela é para minha mãe? Da mesma forma, vai depender do regime. O teu pai faleceu sem receber a parte da herança. Teríamos que ver qual o regime de bens do teu pai e da tua mãe. Da mesma forma, se for, se o da comunhão universal a tua mãe herda, ela recebeu o direito à herança dos teus avós e tu também és herdeiro do teu pai. Então, vocês dois herdam por representação. Então, depende do regime de bens deles. Mas, com certeza, tu, como herdeiro do teu pai, tens direito, tens o teu direito garantido, assegurado da herança de buscar. A tua mãe vai depender do regime de bens. Considerando o regime da comunhão parcial de bens, teu pai teria herdado e esse patrimônio herdado não comunicaria. A tua mãe não teria direito a essa herança dos teus avós. Eu digo sempre da comunhão parcial, Machado, porque é o mais comum. Hoje em dia, claro, os pais dele, o regime possivelmente era o da comunhão universal. Mas, desde 1977, que no Brasil, o regime legal, o regime, né, o regime que incide automaticamente nos relacionamentos, principalmente na União Estava, que é muito comum de não fazer a declaração, por todo esse período em que não houve o registro, vai ser a comunhão parcial. Os casamentos, desde 1977, a regra é o regime da comunhão parcial, salvo se dispuserem em sentido contrário. Isso aí evitou uma série de coisas também, não é, doutor? O regime parcial, o regime total. Cada um tem as suas regrinhas que interferem bastante ali na sucessão. Então, por isso que algumas perguntas dependem de alguns esclarecimentos. mas a gente responde como na regra, como na regra das situações fáticas. Aliás, é uma coisa que normalmente os advogados enfatizam aqui, eu gosto sempre de repetir, eles tratam exatamente em cima dos dados que nós temos das perguntas. Às vezes, a pessoa sintetiza tanto que não coloca dados fundamentais. Claro, claro. Então, o advogado também responde sobre aquilo que é possível do que está dentro da pergunta. Exatamente. Mas isso não significa dizer, Anderson, que tu não pode escrever novamente, dando maiores detalhes, perguntando de novo sobre o mesmo assunto, que a gente vai esclarecer. Tá bom? A gente não, os advogados. Eu só vou ler a pergunta aqui. A dona Regina, ela mora aqui em Porto Alegre. Estou separada há seis meses e tenho um filho que não recebe a pensão alimentícia do pai. Me informaram que ele tem que arcar com um percentual sobre o que ganha. minha pergunta é qual o percentual ele tem que pagar de pensão e como é que é realizado esse cálculo do percentual que o pai teria obrigação de pagar. Então, boa noite, Regiane. Essa dúvida é muito comum. Se esse pai, se o alimentante recebe por contra-cheque, a regra é, inclusive em lei, haver o desconto em folha, haverá um percentual efetivamente descontado dos ganhos dele. Como é um filho, não existe uma regra, não existe uma fórmula de bolo, uma receita de bolo, a gente brinca, porque vai depender muito do contexto das necessidades dele, como ele é menor de idade são presumidas, mas principalmente das possibilidades do pai. Se ele tem outros filhos, para quem ele paga pensão, o percentual vai ser menor. Considerando o seu único filho, a praxa que fique a órbita ali de 25% a 30% dos ganhos dele da base de cálculo, excetuando-se aí, havendo desconto da base de cálculo do INSS do Imposto de Renda. Então, se descontando esses descontos sobre aquele valor que consta ali da base de cálculo, o valor restante constará da base de cálculo e vai incidir esse percentual de mais ou menos 25% a 30%, considerando ser um filho. Mas não a regra, pode ser 20%, se ele tem outros filhos pode ser 15%, mas a praxa é essa, dos 25% aos 30%. Normalmente, as pessoas insistem, que, olha, eu tenho direito a 30% do salário dele se eu me separar. Não é bem assim? Não, não. Depende muito de cada contexto, da existência de outros filhos, até as possibilidades, porque às vezes 15% dos ganhos daquele pai já é um valor muito alto, já é um valor satisfatório arcar com as despesas dessa criança, desse jovem. Há que se pensar na necessidade e na possibilidade. Com certeza, o binômio necessidade e possibilidade. porque nem sempre o pai vai poder pagar os 30% e ficar sem nada. Com certeza. Tem que viver também. Não estou defendendo os pais, estou apenas fazendo um comentário. O Eugênio, que mora em igrejinha, sou separado, tenho uma filha de 3 anos e tenho guarda compartilhada com a minha mulher. Gostaria de saber se mesmo assim tenho que pagar pensão alimentícia. essa é uma dúvida, Machado, muito comum que agora, agora não, a guarda compartilhada existe no nosso ordenamento jurídico desde 2008 e agora em 2014, em dezembro, veio uma nova lei trazendo a guarda compartilhada como regra. A não ser que os genitores não queiram exercê-la de forma compartilhada, um dos dois disser que não deseja ou não tiver aptidão para isso. Muitas dúvidas vieram e são dúvidas recentes e às vezes nem tanto a respeito da mantença e da pensão de alimentos no advento da guarda compartilhada e muita confusão existe porque na guarda compartilhada é fixada uma residência base da criança que vai ser ou junto ao pai ou junto à mãe e aquele outro genitor que não possui a residência base do filho vai pagar a pensão de alimentos. a depender do convívio que eles tiverem se esse pai digamos a residência base for materna se esse pai tiver com esse filho todos os dias ou muitas vezes por semana claro que a pensão vai ser menor porque se vai considerar então justamente as despesas que ele tem com o filho mas não a regra que não atinja de forma alguma a pensão de alimentos havendo exceções a depender do período de convivência se reduzirá mas a pensão de alimentos vai ser paga obrigatoriamente. a guarda compartilhada não extingue a exigência de pagamento de pensão não extingue isso pode haver uma adaptação a depender do tempo em que esse pai que paga a pensão fica com o filho se está vendo um equilíbrio mas deverá haver pensão de alimentos paga até para pagar aquelas despesas de colégio ou aquelas despesas fixas que devem ser pagas por ambos os genitores de acordo com as possibilidades deles. a Flávia faz uma pergunta bem interessante aqui para a gente doutora Cristiana estou me divorciando e por problemas com meu ex-marido o processo é litigioso gostaria de saber se nesse caso sou obrigado a fazer uma ação pedindo pensão alimentícia e outra sobre a guarda de nossa filha posso tratar dos dois assuntos do mesmo processo ou tenho que fazer dois? os pedidos podem ser todos acumulados no mesmo processo se a criança menor de idade tu Flávia representa nessa criança e também por ti busca os teus direitos a tutela dos teus direitos de divórcio partilha de bens pensão de alimentos inclusive a ti se tu tiveres necessidade também e não só a representação da criança então até brinco às vezes que é uma é uma ação combo que a gente pode pedir todo naquele mesmo processo por uma questão de economia processual imagina se cada pedido gerasse obrigatoriamente o ingresso de uma ação o nosso judiciário não teria mais de fato como lidar porque são pedidos que tem relação direta entre si e podem ser feitos sim na mesma ação e devem ser feitos o Gilberto mora na cidade de Novo Hamburgo gostaria de saber se minha companheira tem direito a minha herança temos uma relação de 11 anos dois filhos e não nos casamos no civil boa noite Gilberto também depende do regime de bens mas considerando o seu regime da comunhão parcial ela tem direito primeiro a ameação que é metade de todo aquele patrimônio que vocês adquiriram na constância desse casamento e com relação aos teus bens particulares porque as regrinhas da sucessão do companheiro hoje são as mesmas regras da sucessão do cônjuge foi uma decisão recente do Tribunal Superior então a resposta é que vai depender se tu tens bens próprios anteriores a dessa união estável ela vai sim herdar sobre aqueles bens se todo patrimônio que foi adquirido foi adquirido depois da união estável ela vai ter direito a ameação porém a herança será dos demais herdeiros então isso vai depender do regime mas ela tem o direito sim sucessório assegurado existem muitas ações de questão de herança lá no seu escritório muitas muitas a gente todo advogado de família certamente tem muitos processos tanto de porque é uma coisa que fatalmente ocorre a morte e a família fica com essas com essas pendências se não faz o planejamento sucessório porque se pode também através de uma holding patrimonial se pode criar uma empresa já passar os bens a essa empresa em vida para que depois quando vem a falecer o patriarca a matriarca o patrimônio já automaticamente é na titularidade dos cotistas dos filhos que são os sócios dessa holding muitas vezes doação em vida também os pais podem fazer isso evita o inventário no futuro testamento também embora testamento dependa de um inventário no futuro ou registra o testamento depois ingresso de uma ação de inventário muitas questões já podem ir sendo antecipadas já se pode prever quem vai ficar com determinado imóvel quem ficará com outro isso pode evitar muitos conflitos sucessórios no futuro os herdeiros brigando por patrimônio por bens quem ficaria com qual acaba que se tem que vender todos os bens então o planejamento sucessório é um assunto que está muito em voga hoje principalmente com o imposto de transmissão causa mortes aumentando aí de uma forma alarmante ano a ano em cada praticamente momento então isso é uma coisa importante que se pode valer tá bem eu disse pra vocês que hoje a gente ia fazer um programa tão bom ou melhor do que o da outra vez que a doutora Cristina esteve aqui acho que chegamos alcançamos o nosso objetivo muito obrigada é um prazer estar aqui e vamos nos encontrar mais vezes aqui com certeza com certeza absoluta doutora Cristina muito obrigado pela sua participação muito obrigado a vocês todos que estiveram conosco até aqui e o convite para que amanhã seis e meia da tarde vocês estejam de volta nós vamos tratar aqui nesse programa de direito previdenciário e comigo estará o doutor Dirceu Vendramini a todos vocês muito obrigado muito boa noite e até lá o doutor Dirceu Legenda por Sônia Ruberti